Eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. Quando o sapo diz que às seis horas da manhã, tomando banho com a rã, tomou banho d'água fria, não tinha o que fazer, diz desse banho não escapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. Quando disseram que o sapo não escapava, quando a rã não se zangava, tomando banho d'água fria, veio o sapo, me dizia, toma guiguala um fiapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. Eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. Foi o sapo disse, todo cheio de lundula, vem doutor cururu, todo cheio de antipatia, mas na casa dele não tinha um guardanapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. A rã tava zangada, já não tinha o que fazer, vi o dia, mãe se botou água na bacia, e disse ao cururu, tu tem a língua de trapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. O sapo disse que às seis horas da manhã tava com ciúme da rã, e todo mundo já sabia, eu pego uma briga, eu me dano, eu não escapo, mas batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. O sapo zangado já não tinha o que fazer, veio a rã só lhe dizer, e ele de nada sabia. Quando a rã lhe dizia, eu brigo e bato papo, e casando sapo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. Quando o cururu, nesse tempo de estio, ia tomar banho no rio, mas a rã já não sabia. O sapo dizia, eu estou igual a um fiapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. Foi uma briga danada antes do dia amanhecer, e viu a água se aquecer, pra tomar banho na vacia. Quando a rã lhe dizia, você é língua de trapo, e batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. O sapo disse, nessa hora não escapa, que ele o sapo e que ele a sapa, todo mundo já sabia. Matou a melancolia, essa vida é um supapo, mas batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia. E eu vi o sapo namorando com a gia, batendo papo casaram no mesmo dia.